Como é que você gostou de gostar do vídeo? Comentário? Se você não critica a sua sugestão em Roma. Subscreva-se no botão de notificação para receber a informação de você. Antes, o Chefe Estado-Maior General Valentim Força Defesa Timor-Leste, Tenente-General Ler Anantimor, declara Recrutamento Membro Fone Atosnem para Cidadão Roto Iha Timor-Leste. Mas foi em remata o exame físico na Saúde, comissão de recrutamento, a avaliação não foi prioridade ali para o veterano Ancira. A Rússia Ema Atosne não foi selecionada, Atosdolo, mas foi prioridade para o veterano Ancira não foi contribuir na luta timor-leste, nem torre a independência. A Rússia Ema Atosne não foi, porque em outubro começaram a preparar ativos e a falhar. Por quê? A Rússia, 12 mil candidatos, em 2020, em 2020, e depois também em passe política, em 2021, em 2021. A Rússia não é bem, se a idade é menor, 18, por exemplo, até 30 anos, ele está com a filha falha. A Rússia não foi, mas concorda falha. E ele está com a filha, A gente tem que fazer isso, mas o que é que a gente tem que fazer? Porque a gente tem que fazer isso, mas o que é que a gente tem que fazer? E a gente tem que coordenar o Ministério do Interior, o Comando da Polícia, e a gente tem que fazer isso, mas não é? A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. É muito bom, é muito bom. A gente tem que fazer isso. Durante o encontro do presidente da República, Francisco Guterres Luolo, o Tenente-General ato tamatando de dia com a membro, se eleva com a segurança e disciplina, e a arquia não se luta, ou se eleva com o serviço FFDT-L. Enquanto o governo, a gente publica a lista com a membro de FFDT-L e a semana, também o Ministro de Defesa se dá oximo relatorio. Gasparinha de Souza, Jacinto Fouca, GMN.